Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite aí pra todo mundo, começando, deixa eu ver se tá gravando, tá gravando? Começando mais um vídeo aqui no canal, O Pereira Trader, eu sou Osni Pereira, este aqui é mais um vídeo a respeito da Bolsa de Valores. Vamos lá, hoje operar aí no Caçador de Tendência pelo oitavo dia, já vou aproveitar e colocar a ordem aqui, que já tá pra finalizar o candle. Tá, vamos lá, máxima 0.5, 98.50, 99, meio pontinho, maravilha, aqui máxima 170, vamos colocar aqui no 180, vamos lá, 180, já vou colocar uma venda também aqui, deixa eu ver, mínima 8.45, então vamos colocar aqui a mínima em 8.35, chique. E essa aqui é a mínima, 8.03, então vamos colocar a mínima aqui em 8.2,5 pra entrar e já deixar lindo de bonito, deixa eu baixar aqui um pouquinho, pronto, isso aqui pode ficar por aqui, vamos lá, vamos lá, pronto, ajeitado já, ajeitado já, vamos aguardar aí pra ver aí os rompimentos pra onde vão hoje, né, se a gente vai subir ou vai descer. Eu acredito que o dólar vai dar um pullback, aí vai descer um pouco pra depois começar a subir novamente e o índice eu acredito que ele vai continuar caindo, né, mas não sei, tá, vamos seguir a tendência aí, vamos seguir o, como o nome já diz, né, caçador de tendência, vamos seguir pra ver o que vai acontecer. Lembrando aí que o dólar, a gente tá invicto, todos os dias deu gain, todos os dias com gain, vou abrir aqui, deixa eu abrir aqui o Excel, o Excel, controle de operações, vamos lá. Ó, o dólar todos os dias, tá dando pra ver, tá, todos os dias invicto, 160, 150, vários 150, 155, 150, todos os dias deu gain, tá, essa aqui é a fileirinha aí do dólar, tá, coluna do dólar. E na coluna do mini índice aqui, estamos aí com três loss grandes, um de R$663, um de R$316, um de R$314, lembrando aí que nesses dias de loss grandes aí, a partir do segundo dia eu comecei a operar com dois contratos, tá, pra chegar aí no gain mais rápido, ou aguardar um pouquinho mais, tá, maravilha, então deu um loss aí de R$663, eu não tava com a meta aí de loss de R$300, tá, agora eu tô com uma meta de loss de R$300, tanto é que eu parei aqui R$316 e R$314 nos outros dias seguidos, tá, o índice se for pra operar, acho que teria que operar realmente com o contrato, começar bem de levinho e escolher alguns pontos de entrada, mas eu, sinceramente, eu prefiro ficar só no dólar por enquanto, em time que tá ganhando, não se mexe, não é verdade? E aqui ó, deu R$1.065 em todos esses dias trabalhados, em sete dias, né, e ele acabou compensando aí o mini índice, então estamos aí num gain de R$135 nesses sete dias testados, vamos ver hoje como que vai ser, tá, por enquanto ainda não pegou nenhuma ordem, assim que pegar alguma ordem eu volto aqui, tá, pra mostrar, maravilha? Vamos aguardar um pouquinho aqui, deixa eu deixar o pause aqui, achei, aguardar um pouquinho, então daqui a pouco a gente volta aí pra mostrar como que ficou, maravilha? E o Doleta acabou de pegar, vamos lá, Doleta acabou de romper aí, o primeiro candle do dia, dos 15 minutos, vamos aguardar aí pra ver se vai colocar o nosso, opa, sai mosquitinho, ver se vai chegar o nosso gain lá, tá, tá em R$115 o nosso gain, R$515, tá, a gente pegou aí em R$5 e R$100 a entrada, deu um pequeno spread aqui, vamos aguardar, ver se vai subir lá logo de cara, ou se vai dar reversão aí no início, tá, então o dólar já entrou, o índice ainda por enquanto tá paradinho ali do lado, por enquanto não resolveu nada, então vamos, vamos seguindo aí, tá, voltando aí pessoal, acabou de pegar nossa ordem no índice, no índice, estamos aí nesse momento, e o mosquitinho aqui trabalhando, nesse momento aí fazendo R$8 e no dólar, o dólar já tá indo pro nosso objetivo lá, tá, a princípio aí ele tava querendo reverter já, mas agora ele já tá seguindo aí a tendência, é, uma pequena tendência, estamos aí ganhando R$50, vamos ver se ele vai pro nosso objetivo lá, já tá, tá no caminho, né, então vamos aguardar aí pra ver qual que, qual que vai ser o desfecho dessa história aí, tá legal, eu particularmente tô gostando bastante dessa estratégia Pereira Dólar, vou começar a operar ela na conta real, é, em breve, muito, muito em breve, vou trazer aqui pra vocês os resultados também, tá, fiquem tranquilos, e quem não é inscrito aí, por gentileza, já se inscreve no canal, dá aquela força pra gente aí, aquele, aquele joinha, isso ajuda bastante o canal, bastante mesmo, ainda mais que a gente tá começando agora, isso aí acaba impulsionando mais, mostrando pra mais pessoas o nosso conteúdo, e quem sabe aí, é, a gente consegue ajudar mais e mais pessoas, e essas pessoas também nos ajudar, porque é uma troca, uma troca de informação aqui, tá legal, é, tá seguindo lá, R$55 agora, o dólar, o índice perdendo aí R$2, R$3, e vamos seguindo, tá, vamos seguindo, e daqui a pouco a gente volta aí pra ver o que que tá acontecendo aí nessa operação, eu acho que vai dar um gain logo aí no dólar, tá, vamos aguardar, vamos aguardar, e aí pessoal, nosso querido dólar, nossa querida doleta aí, já tá bem próximo lá do nosso álbum, tá, tá bem próximo aí, falta aí apenas três pontinhos, dois pontinhos e meio, vamos ver se a gente consegue pegar aqui, gravado ao vivo, ao vivo que não é ao vivo, como diz o Thomas, ao vivo que não é ao vivo, vamos ver lá, vamos ver lá, tá bem próximo, tá, já recuou um pouquinho de novo, o certo seria a gente dar uma protegida aqui, né, só que o que que acontece, se proteger vai tá muito fora da estratégia, então, eu vou deixar sem a proteção, tá, vou deixar normal aqui, se não der a gente reverte, tá, não vou proteger dessa vez não, eu vou segurar aí, se não o pessoal reclama, ah, mas você tá operando a estratégia e tá saindo fora, tá, então vamos seguir certinho o jeito que tá a estratégia aí, esperar bater no alvo lá, se não bater no alvo lá, não tem problema, a gente entra de novo, a gente faz a reversão e tá tranquilo, tá, aqui o, o lindice, o lindice já tá, já tá querendo ir aí pra baixo agora, ele tentou quase romper o pra cima aqui deste candle de reversão e ele tá fazendo nesse momento o inside bar, tá, pra quem não conhece o que é o inside bar, é um candle dentro do outro, se o candle tem essa, a mínima e a máxima, o outro candle tem que ter a mínima e a máxima dentro deste candle, tá legal, ah lá, agora ele rompeu pra baixo desse candle, já não é mais um inside bar, tá legal, e tá descendo, e o dólar, enquanto isso, 130 reais, 135, falta aí um pontinho e meio, dois pontinhos no máximo, tá, acho que vai pegar aí enquanto a gente tá gravando aqui, tá, e o índice aí, vamos lá, 14 reais, 10 reais, tá bem próximo, bem próximo de estourar pra baixo, né, vamos ver, vai Adoleta, vai Adoleta, vai Adoleta, o pessoal vê aí, ao vivo que não é ao vivo, 145, meio pontinho, meio pontinho, nossa, bateu em cima aí na, bateu na trave e não foi, como dizem os jogadores de Counter Strike, Headshot, cadê, vai, vai, tem que ser o Headshot, né, cabeça, oh meu Deus, alguém conhece o Counter Strike? Na época que a gente jogava aqui, eu tenho uma Lan House aqui, essa lojinha minha que virou Xerox, a manutenção era Lan House antes, né, e a galera só no Counter Strike, o dia inteiro, noite, Corujão, olha lá, 140 reais, 145, meio pontinho, gente, meio pontinho, tá batendo em cima, na trave, na trave, os contra-terroristas estão desviando, então, e aí na época do Lan House, 150, agora bateu em cima, bateu em cima, 150, aí o que que aconteceu, na época de Lan House aqui, a gente ficava às vezes até a noite inteira, quando tinha Corujão de sexta-feira, a molecada saia 10 horas da noite daqui, das 10h à meia-noite fechava, meia-noite a gente abria de novo e até às 6h da manhã, e a noite inteira, 15 computadores e um jogando contra o outro, e a 99% era Counter Strike, tá, era bem legal, depois, de repente o pessoal cansava, saia um pouquinho, entrava na MSN, entrava no Orkut, era Orkut na época, e nossa doleta bateu lá, 150 reais aí na primeira operação, cancelar a ordem, não esquece, 150 reais aí, os 15 pontos na primeira operação, o dólar já foi para o seu alvo, e o índice ainda, nós estamos ainda na primeira operação do índice, não teve reversão nenhuma, e por enquanto ele está dando em 6, 8 reais de gain, vamos colocar aqui do dólar, mais 150 reais aqui, hoje é dia 15, tá certo, né, deixa eu salvar já aqui a planilha, então por enquanto, nós não perdemos nenhum dia com o doleta, com o dólar, tá, e o índice aí, nosso querido líndice, como diz aí o Sinclair do Mundo Trader, está querendo ir para baixo, eu acredito que ele vai descer, tá, se ele descer, deixa eu deixar já o nosso nosso take profit aqui, em 100 reais, se ele dá um estouro ali, ele já pega, já volta e acabou, já saímos da operação aí no gain, tá, que é isso que a gente espera, maravilha, então quando estiver mais próximo ali, eu volto para ver aí o resultado dessa operação, chique, aproveita esse tempo aí, já vai deixando os comentários aí, dando aquele like, valeu? E lá se vai o índice para a primeira reversão do dia, eu ainda acho que vai cair um pouquinho, mas, vamos lá, vamos tirar essa ordem aqui, e já que ele deu a reversão, sem problema nenhum, vamos colocar agora uma ordem de venda, aqui, deixa eu ver qual a mínima, 920, estamos em 915, 910, aí um stop de 10 pontinhos, tá legal? E se for para o gain, vamos ver, nós estamos em negativo, em 42 reais, então tem que ser 142 reais, tá, que o nosso objetivo aqui é 100 reais, tá, então batendo lá nos 142 reais, nós saímos fora, por que 142? Porque 42 é o que está negativo aí da primeira operação que deu a reversão, tá, então nós temos que ganhar aí, estes 42, mais o nosso objetivo que é os 100 reais, então 142 reais, vamos ver aí se ele vai subir aí, bate no 142, aí a gente já sai fora aí, um 100 pila aí, no lindice também, tá, então já a gente volta aí, quando estiver mais próximo da operação. E aí pessoal, e lá se vai o índice, mais uma vez aí, pegou aí, nosso stop, por que que é o stop? Porque ele já tinha, se vocês repararem bem aqui, ó, este candle azul aqui, ele foi o rompido para cima e foi o rompido para baixo, quando rompeu para cima, nós entramos na compra, tá, e quando rompeu para baixo, obviamente nós saímos da compra, esta é a estratégia, é a forma como segue a estratégia, eu só entraria, novamente, se eu só estoparia, se eu rompesse esse candle grande aqui para baixo, tá, que é um candle de decisão, mas a estratégia diz isso, então a gente está seguindo a risca aí, para depois não ter problema, para ninguém ficar bravo aí, que a gente está seguindo a estratégia, tá, então vamos aguardar agora o próximo rompimento, né, falta 2 minutos e 55 segundos, assim que fechar este candle e romper ele, o próximo romper ele, nós entramos, deixa eu tirar essa ordem daqui, aí a gente entra aí para ver se realmente vai fazer aí, vai dar certo os nossos pontos aí, o nosso gain ou não, maravilha? Então vamos aguardar aí o próximo rompimento e depois a gente entra no próximo candle aí para ver como que foi, maravilha? Só um minuto. Entrando aí, mais uma vez aí, colocando, ou entrando não, colocando mais uma vez aí uma ordem de venda, tá, por quê? Porque está próximo de romper lá, tá, coloquei a nossa ordem de venda aí, 114,900, tá, agora a 35 pontinhos aí, 30 vai romper agora, provavelmente, e aí a gente vai seguir aí na venda do índice para ver se a gente consegue tirar esse prejuízo aí que nós estamos aí de 116 reais, tá, pronto, entramos lá, então temos que colocar o nosso gain aí em 216 reais, vai ficando mais difícil a cada momento, né, 216 reais, pronto, já coloquei o nosso take profit ali, tá legal? Bateu ali, a gente já ganha, opa, deu um estourinho aí, bateu ali, a gente já sai fora aí com o nosso 100 reais positivo, lembrando que se der dos 300 reais negativo, né, 150 para cada contrato, a gente cai fora da operação aí, pronto. E olha só que interessante o dólar, ele bateu bem em cima aí, de onde estava a nossa ordem e desceu tudo isso, olha que maravilha, bacana, né? Então vamos lá, vamos aguardar aí, tá, e já voltamos aí mais uma vez para ver como que está se comportando aí a estratégia, show de bola. Ah, pessoal, voltamos aqui com mais uma notícia triste, olha o índice, ah, esse índice, viu? O que que ele formou aqui, ó, ele rompeu para baixo, rompeu para cima de novo, o que que ele está fazendo? Ele está fazendo um triângulo, é uma consolidação, né, ó, uma consolidação, deixa eu pegar aqui, consolidação das grandes, tá, e aí, ó, aqui, opa, mais ou menos isso aqui, ó, é o que ele está querendo fazer. Tá, vamos pegar aqui, ó, ele está na consolidação aí, e aí, pelo que eu imagino, ele vai, está na consolidação de cone, essa é complicada, porque ela vai rompendo para cima e para baixo aí todos os candles, né, o ideal aí agora é a gente esperar o movimento sair fora dessa consolidação para depois a gente entrar, tá, e é o que eu vou fazer, estamos aí com R$244,00 de loss, se a gente entrar no próximo rompimento, pode acontecer aí da gente realmente tomar já o loss aí dos R$300,00, então o que que eu vou fazer? Eu vou aguardar um pouquinho, a hora que fechar esse candle aqui, daqui a 8 minutos, se ele fechar para fora da consolidação de uma forma aí que a gente percebe que rompeu ela, a gente entra, do contrário, espera aí o próximo candle, tá, para poder entrar, que agora está meio arriscado, realmente, tá, tá bom? Vamos aguardar um pouco mais aí, R$244,00 de loss aí já são bastante pontos, tá, quer ver, R$244,00 aí, bom, R$344,00, né, nós temos que alcançar, que é o 100 de gain, vezes 20 centavos, opa, R$344,00 dividido por 20 centavos, R$1.720,00, dividido por 2, 860 pontos para reverter, é muito ponto, tá, eu acho difícil aí, mas não é impossível, né, então vamos aguardar aí mais uma vez, lembrando que o nosso limite máximo aí de perda é R$300,00, chegando nos R$300,00 a gente cai fora aí e boa, tá legal? Infelizmente eu ainda fico chateado porque o dólar vai tão bem, né, e o índice aí dá essas enroscadas, mas tudo bem, tem problema, nós estamos aqui justamente para isso, para treinar, testar, melhor treinar e testar aqui no simulador, fazer a coisa acontecer da melhor forma, porque na hora que a gente for para a conta real, a gente não quer ter essa surpresa de estar perdendo R$300,00 aqui, R$300,00 ali, R$600,00 ali, não, perder todo mundo vai, em algum momento, vai perder, mas a gente tem que fazer o máximo para não perder com frequência, não é verdade? Então já a gente volta aí com o desfecho dessa situação. Pessoal, finalizou um candle aí, agora, o que acontece? Como ele fechou bem em cima aqui, ele mostrou bastante força, se ele romper, eu vou entrar, tá? Máxima 3,25, a minha 3,35, então vou deixar aqui nos 3,30, tá, 5 pontinhos já é mais que suficiente. Então se ele romper a máxima aí, eu vou entrar agora, tá? Significa aí que ele está com bastante força, porque ele fechou em cima, está um candle cheio, bonito, vistoso, vamos aguardar aí para ver se ele vai bater aí. É, infelizmente o índice ele é meio complicado, ele geralmente rompe aí para os dois lados, é difícil pegar uma tendência, quando pega vai embora, mas é difícil, né? Então a gente tem que sempre trabalhar com um pouquinho mais de cuidado com ele, né? Eu aconselho aí quem for trabalhar com ele, dá uma pensada antes, estude bastante, faça aí backtests, né? Porque é bem mais difícil aí você pegar uma tendência no índice do que no dólar. Isso eu falo nessa estratégia, né? Tem várias outras estratégias aí que você pode estar entrando também, desde que faça aí seus testes. Bom, pegou lá agora a entrada do índice, vamos aguardar, não vou nem colocar o alvo agora porque está muito longe, pode ser que ele faça outras reversões e tudo mais, mas pegou o alvo, vamos aguardar aí então, e assim que tiver algum movimento bacana aí a gente volta, tá? Aparentemente aí ele saiu já da consolidação, tá? Então deixa eu tirar isso aqui, vamos aguardar aí para ver se ele vai seguir aí ou não. Show de bola? Então já a gente volta. E aí pessoal, voltando aqui, deu mais uma reversão, só que já estamos aí com uns R$300,00 de loss, tá? Então o que vai acontecer? Se subir um pouquinho aqui, eu já vou sair da operação, tá? Na realidade já está subindo. Se subir um pouquinho aqui, vou colocar aqui, sei lá, R$20,00, vai. Se subir R$20,00 aí, vamos sair com R$220,00, R$230,00 de loss e boa. Se descer aí a gente segue, do contrário, vamos parar aí nos nossos R$300,00. Olha lá, R$310,00, R$308,00, quem sabe aí nos últimos momentos a gente consegue aproveitar mais uns pontinhos, mas eu acho difícil, tá? Bem difícil. O índice realmente aí, ele não quer colaborar não. Bom, quero mandar aqui um abraço aqui para o Orlando Silva, o Islen Silva, o Hugo Leonardo, Marcola e toda a galera aí que além de ter se inscrito aí, manda aquelas mensagens que ajudam bastante no canal, tá legal? Se vocês puderem, dá aquela força para a gente, se inscreve, manda mensagem, curte e tudo mais. E o índice? Loss mais uma vez. Ô índice! Vamos lá, vamos lá. Cadê? 300 e... 322. Menos 322. Então, por causa do índice, estamos aí no loss total de R$37,00, tá? Lembrando aí, ó. Um de R$663,00, um de R$316,00, um de R$314,00 e um agora de R$322,00. Loss total R$37,00. No dólar, ganho todos os dias. R$1.215,00. Maravilha? Estamos aí no total de menos R$37,00. Infelizmente, o índice não tem ajudado muito não, né? Mas tranquilo, falta aí mais dois dias. É dois, se eu não me engano, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Faltam dois dias aí de testes para a estratégia. Vamos até o final. Depois a gente faz uma outra sequência de vídeos aí com novas estratégias para trazer aqui para vocês. Qualquer novidade que eu tiver, venho trazer aqui para vocês para a gente testar junto. Maravilha? Então, gente, fiquem com Deus. Muito obrigado, tá? Obrigado aí por estar assistindo com a gente. Obrigado por comentar. Obrigado pelo seu like, pela sua inscrição. E a gente vai fazendo mais vídeos sempre aqui, trocando essa experiência maravilhosa e gostosa que é trabalhar aqui na Bolsa de Valores. Um grande beijo, um grande abraço aí. Até a próxima. Valeu, beijo! Tchau, tchau!